Bora, caralho! Sucesso! Eu disse para, para de ficar no carão Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco já tem seu copinho falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que vai ser? É que vai ser, vem cá meu filho, vem cá! A minha hora está espalhada Que terminou comigo e a força Deixa eu te contar uma cor Que toda vez que eu bebo Eu ligo pra ela chorando Vai lá, não se esquecer Que te briga depois de um relacionamento Que tá bebendo Tem sacerdote porque tem que chorar Eu fiz a preta que vou agir Pra se quem tá sofrendo faz isso Vê se quem tá chorando faz isso Oh, 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 oh